Bom pessoal, vamos tentar redigir aqui a estrutura de uma apelação Vou fazer aqui a peça de interposição e depois a gente faz a peça de apresentação das razões Beleza? Que provavelmente é o que vai cair pra gente Então vê, pra onde é que eu endereço a interposição Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito Da tal vara criminal Da comarca de tal estado Beleza? Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da tal vara criminal da comarca de tal estado Você pula cinco linhas Coloca aqui Processo Número Como não tem um número Três pontinhos ou 3x Pula mais cinco linhas Aí você começa a qualificação né Cliente Já Devida Qualificado Números autos Do processo E P Aí você coloca Não se conformando Com A R Sentença Ponto Sentença Proferida Por esse Juízo Vem Por meio De seu advogado E Esta Subscreve Interpor Deixa eu colocar aqui de maiúsculo o verbo né Interpor Recurso De apelação Com Fundamento No artigo 593 Aí você vai colocar lá um dos incisos né Vou colocar aqui inciso 1 Do CPP Pronto Você já fez aí o preâmbulo Aí você Pula uma linha né Aí coloca aqui Já vem para os pedidos Ante O exposto Requer Seja Aqui é o que Recebido E Processado O presente Recurso Ou apresenta Apelação O presente Recurso E Encaminhado Quais inclusas Razões Quais inclusas razões Ao Tribunal Isso mesmo Ao Tribunal De Justiça Pronto Terminou A peça de interposição Aí o que é que você vai fazer para finalizar Temos em que Peça de deferimento Local Data Qual é o prazo O prazo aqui é de 5 dias Onde é que eu encontrei esse prazo Lá no artigo 593 do CPP Que foi onde a gente fundamentou aí a nossa peça Aqui você vai botar advogado né Advogado OAB Pronto Finalizou a peça de interposição Beleza Aí o que é que você faz Ou vai para outra página Se tiver espaço Ou senão você pode continuar aqui mesmo Vamos para outra página Para ficar organizado né Para onde é que vai as razões agora A gente fez a interposição né Foi para o juiz a qual As razões vai para o juiz A de quem Beleza Então quem é o juiz a de quem A egrégio Tribunal De Justiça Do Estado Não sabe o Estado né Aí você vai cumprimentar aí a Câmara né Colenda Câmara Vai cumprimentar também a Procuradoria né Doutor Procuradoria Aqui você vem ó Apelante Quem é o apelante Cliente Apelado Quem é o apelado Aí você bota Justiça Pública Beleza Toda peça você bota Justiça Pública E acabou Autos De número Autos de processo né De número Não tem um número Mas bota três pontinhos Desculpa aí pessoal É que eu estou fazendo aqui Sem fila Mas aqui a gente teria que colocar logo de início O que Apresentação Apresentação nada Bota só assim Razões De apelação Pronto Razão de apelação Razões de apelação Certo Aí você vai endereçar né Egrégio Tribunal Justiça do Estado X Colenda câmera Doutra procuradoria Vai colocar aqui Apelante Apelado E o número do processo Beleza Aí vem agora o parágrafo da hipocrisia Isso aqui vale ponto Não vale Mas Todo mundo indica fazer Então vamos fazer né Aí você vai colocar Em que pese O notório Saber jurídico Do MM Juiz Juiz A qual Impõe-se Impõe-se Reforma A R Sentença Se não Vejamos Bom Tá aqui É só uma introdução Pra você não começar Já dos fatos Entenderam Só que não vale ponto Não Mas todo mundo Coloca Vamos colocar né Aí você vem aqui ó Um Dos fatos O que é que você vai Colocar nos fatos Ressum Um Do processo Terminou o resumo Do processo O que é que você vai Colocar agora Dois Do direito Aqui sim Vale ponto E é onde a gente Deve tomar mais cuidado Do direito O que é que a gente Deve alegar Primeiro Colocar aqui Assinar né Primeiro Se houver É claro né Você vai Pesquisar Beleza Dei pausa aqui Pra ir atender A lei A campanha Beleza Vamos lá Voltando Do direito Do direito O que é que a gente Deve alegar Primeiro Primeiro Tese de nulidade Nulidade Eu tô sem o código Aqui Mas a gente vai Arriscar A colocar os artigos A tese de nulidade Tá lá no artigo 564 Do CPP Tá sem P Do CPP Se não houver Nenhuma nulidade Nulidade Eu botei Foi bom Se não houver Nenhuma nulidade Aí você já passa A pesquisar Se há alguma tese De Extinção De punibilidade E onde você encontra As tese de extinção De punibilidade A partir do artigo 107 Do código penal Atenção né 564 CPP 107 Do CP Vai ser lá Geralmente Vem tese De prescrição Então ter cuidado Se o réu É menor de 21 anos Na data do fato A prescrição Vai diminuir Pela metade Se o réu Era maior de 71 Na data da sentença A prescrição Também reduz Pela metade E aí vocês vão Encontrar lá Do artigo 107 Em diante Vocês vão encontrar As causas De extinção De punibilidade Pronto Depois Aí vocês vão Alegar Que tese Tese de mérito E quais são as teses De mérito São todas E qualquer tese Que excluam A tipicidade A ilicitude É Excludentes De ilicitude Né Ou Excludentes De Culpabilidade Quem não sabe Vai estudar Meu amigo Porque isso aí É o mais importante Isso aqui é É o peso De uma prova De direito penal Quem não sabe Tese de Excludentes De tipicidade De ilicitude De culpabilidade Tem que estudar Beleza Terminando As teses De mérito O que é que a gente Vai fazer Subsidiárias De mérito Subsidiárias De mérito Nas subsidiárias De mérito O que é que a gente Pode alegar Desclassificação Se não Se houver É claro Desclassificação Aplicação Da pena base Aplicação Da pena base Está em que artigo Artigo 59 Do código penal Beleza Do código penal Depois da aplicação Da pena base Circunstâncias Atenuantes E agravantes Né Aí você diz Eu te agravante Eu não estou defendendo Mas você pode É Rebater Rebater Um agravante Eu não estou dizendo Que você vai pedir Um agravante Claro que não Beleza Circunstâncias Atenuantes E agravante Artigo 65 E seguintes Do código penal Beleza Depois causa De aumento E diminuição De pena Onde é que vocês vão encontrar A causa de aumento E diminuição De pena No próprio tipo penal Se for furto Se for furto Você vai procurar Se tem possibilidade Da aplicação Do furto Privilegiado Se for homicídio Homicídio Privilegiado E assim vai Caso de diminuição E de aumento De pena Vai estar lá No tipo penal Beleza Tranquilo Caso de aumento E diminuição De pena Depois disso Vem o que Aí você vai pedir A fixação Do regime Um regime Melhor Se ele Se ele fixou No regime Fechado Você vai ver Se cabo Aberto Ou semiaberto E onde é que a gente Encontra Artigo 33 Do código penal Lá no parágrafo segundo Vocês vão encontrar A linha A, B e C A linha A, B e C Do 33 Depois disso Substituição De pena Privativa De liberdade Por pena Restitiva De direito Tá onde? Artigo 44 Do código penal Caso não caiba Substituição De pena Vocês vão Analisar o que? Ou pedir, né? Vocês vão pedir O sursi Sursi Eu acho que é assim Se escreve Penal É o sursi Da pena Tá onde? Artigo 77 Artigo 77 Do código penal Beleza? Regime E tal E ainda Falar um pouco Sobre Responder em liberdade Responder em liberdade Vou recorrer em liberdade Indenização O artigo da indenização É o artigo 3 Caramba 387 Inciso 4 Salvo engano Eu tô sem o código aqui Mas é isso aí Alguém E vocês vão confirmar E vocês vão confirmar aí Claro, né? Beleza Terminou a parte do direito O que é que a gente tem? Terminou do direito Então A gente vem pra Os pedidos Coloca aí, ó Os pedidos Os pedidos A gente vai começar pedindo o que logo? A interposição a gente já fez A gente pediu que fosse o que? Recebido Processado E encaminhado Aqui a gente vai pedir o que? A gente vai pedir que seja Conhecido Ante o exposto Requer Que seja Conhecido E Provido O juiz O tribunal vai ter que tomar providência Ante o exposto Requer Com R Seja conhecido E provido O presente Recurso Para Aí para o que? Primeiro pedido Anular Ab Início Com foco no artigo 564 Anulação Se houver No segundo pedido Você vai pedir o que? Extinção de punibilidade Vai utilizar lá Do artigo 107 Em diante do código penal No terceiro pedido Ou seja Aqui é igual O que você alegou lá no direito Você vai pedir aqui Não tem dor de cabeça Entenderam? Então é isso aí Você vai pedir tudo O que você alegou lá No final De novo Termos em que? Pede deferimento Local De novo Terminar aqui né Chegou outra pessoa aí Em casa é assim Local e data Qual é o prazo aqui Cinco dias também Beleza? Se fosse Na vida prática Seria oito dias Conforme o artigo 600 Mas na prova Cinco dias Artigo É o artigo 593 E ponto Advogado O AB Pronto Encerrou a peça Tranquilo? É isso aí pessoal Espero ter ajudado E que vocês tenham uma boa prova E que todo mundo consiga passar Sem ir para a final né Valeu Até mais